E o Giro do Circuito está aqui na inauguração da Bay Corp Build Center aqui em Santo André. Entrevistas, muita gente bonita, gente que gosta de se cuidar aqui na melhor opção do ABC. E você só curte tudo isso aqui no seu Giro do Circuito. E o Giro do Circuito encontra aqui na Bay Corp Build Center, a Jerusa Saraiva, que tem tudo a ver aqui na Jerusa. Fala pra gente, né? Boa noite primeiro, né? Boa noite, boa noite. Ah, esse é um espaço maravilhoso, né? Tudo que a mulher precisar pra tratamento facial, corporal, vai estar encontrando aqui na Bay Corp. N protocolos, profissionais super qualificados. Então, bem bacana mesmo. O que você pode falar que vem de novo pra ABC? Porque a gente sabe que estéticas existem, mas o que vocês trazem de novo aqui pra ABC que não tem, que vocês vão ter aqui? Bom, primeiro que os equipamentos são de totalmente de qualidade, muita qualidade. A Criolipólise, que hoje é o lançamento da IbraMed, a nossa foi a primeira a ser entregue no ABC. Que é uma Criolipólise de contraste, onde faz o aquecimento, o resfriamento, que pode chegar até 40% de perda de gordura por região. Divino, é isso mesmo. Esse seu olho brilhando, é isso mesmo. Tanto pra homem, quanto pra mulher. Temos uma máquina de detox corporal, que a pessoa pode, assim, eliminar os líquidos do organismo em uma sessão, até quase um quilo. Em uma sessão, que é a famosa Kenko, né? Que é uma máquina que pouquíssimos lugares tem no Brasil. Se eu não estou enganada, no Brasil só existem quatro. E uma está aqui com a gente. Você vai estar cuidando dessa parte e de quais mais outras partes dentro da empresa? Bom, eu estou auxiliando eles um pouquinho em toda essa parte da estética mesmo. Ajudei eles na contratação das meninas e vou estar supervisionando as meninas. Aqui a gente não vai trabalhar com protocolo. A gente vai trabalhar com tratamento específico pra cada cliente. Então não vai ter uma receita de bolo, onde uma esteticista vai estar pegando esse protocolo e seguindo. Não. Cada cliente vai ter o seu protocolo, o seu tratamento específico. Você cuidaria diretamente de qual área, assim? Todas as áreas. Está comigo, mas terão alguns tratamentos específicos que serão feitos somente por mim. Parte de microagulhamento e tem o tratamento de estria, que agora chegando o verão, a mulherada não quer saber de listrinhas, a não ser do biquíni. É verdade. Todo mundo que quiser saber, a gente está passando imagens, mas a galera quer saber mais, marcar sua consulta, enfim, saber mais aqui da empresa. Bom, ligando na B Corp vai ter todas as informações de tratamento. Nós temos o WhatsApp também, que é super tranquilo. E logo mais em todas as revistas da região do ABC, outdoor, espalhado por aí. Vai estar bem tranquilo. O nome vai ser muito bem divulgado. E o giro do circuito agora encontra Jefferson Gaspar aqui, na inauguração da B Corp. Meu querido, eu sei que você cuida da parte administrativa, mas primeiramente, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo carinho de receber a gente aqui num lugar tão bonito, tão aconchegante, né? Sim, com certeza. Nós preparamos tudo com muito carinho, né? A ideia é estar atendendo todo mundo da mesma forma, com muito carinho, com muito cuidado, né? Que as pessoas se sintam à vontade e possam conquistar aquilo que elas desejam, né? Fala um pouquinho da gente do seu trabalho. Então, o meu trabalho aqui é estar administrando todo o centro. Então, eu vou estar cuidando de toda a parte funcional, de toda a parte de estoque, de toda a parte de divulgação, né? E com isso, a gente conquistar, buscar novos mercados e atingir toda a região do ABC e futuramente o grande São Paulo e, quem sabe, outros estados. Com certeza. Então, assim, essa seria a primeira B Corp? Essa é a primeira B Corp. De muitas. De muitas outras. Nossa, você viu que ele já, né? Isso que é administrador, né? Porque já pensa grande. Pra você, tudo é diferencial, mas o que você acha que pra você é o diferencial? Olha, eu entendo a B Corp hoje como um centro inovador aqui no ABC. Ou seja, tanto na parte de equipamentos, onde nós temos vários equipamentos de ponta, e posso dizer que alguns que vão ser exclusivos aqui na B Corp, né? E com isso, a gente vai estar podendo proporcionar uma diversidade de, como é que eu posso falar, de tratamentos, né? Uma diversidade de opções pra que a pessoa possa estar vindo na B Corp realizar o desejo dela. E o giro do circuito encontra ela, que sempre tá nas melhores inaugurações e também sabe o que é bom. Cristina Iocota, tudo bem, Cristina? Tudo bem, Robson. De novo, satisfação em reencontrá-lo, né? Sempre a gente tem grandes eventos maravilhosos. E deixo aqui, pra Sheila e Jefferson, um ambiente maravilhoso. Olha, um espaço assim, formidável. Sem dúvida alguma. Quando a gente fala de beleza, a gente fala de lugares bonitos, assim, né? E você sempre tá frequentando, sempre tá nas inaugurações. O que você achou de tudo, assim, cada ambiente? Você viu que tem um ambiente pra pessoa cuidar do rosto, cuidar do corpo, sair muito bonita. O que você achou de tudo isso que você viu aqui? Ah, se eu começar de dia, só no outro dia, né? Porque com certeza não tem nem o que dizer, nem palavras. Aqui, em cada local, a gente tem vontade realmente de ficar. E tudo que é pra beleza, mulher, né? Tudo é muito importante, né? É verdade. Cristina, diz pra gente como é que tá teu trabalho, tá correndo aí. Enfim, como que tá a vida da Cristina? É, eu tirei aí uns dias com um pouquinho de descanso, né? Pra cuidar de problemas particulares, saúde da minha mãe. Mas agora, retornando, com certeza, grandes eventos, muitas novidades, né? E com certeza, o circuito de sucesso, o giro, vai tá, assim, bombando, como sempre. Muito obrigado. Quem quiser saber mais, você tem Facebook, não tem? Quem quiser te seguir lá, saber um pouquinho da tua vida, como é que te acha no Facebook? Cristina Iocota. E o giro do circuito encontra ela aqui, que é muito animada, que trouxe essa energia pra essa grande inauguração. Sheila Gomes, tudo bem, minha querida? Tudo bem, Robson. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Com certeza, que espaço lindo, né? A gente pôde mostrar pra galera todos esses ambientes, né? Temos vários ambientes, falamos com a galera que trabalha aqui também, que falou muito bem do espaço, falou de cada sala, falou desse lado de poder transformar as pessoas, deixá-las mais bonitas, né? E você, nesse dia, fica muito feliz, né? Porque é o grande dia da inauguração e tudo isso pronto pra hoje. E a gente tá comemorando aqui hoje o início de um projeto, de algo que se tornou realidade, né? Isso é verdade. Foi um projeto mesmo, inovador, e um sonho realizado aí pra gente, né? E agora, vamos colocar isso ao público, né? Então, agora que a Bay Corp seja um sucesso para todos, né? Tanto para o estabelecimento, como para a própria sociedade que vai estar aí. Nós vamos oferecer algo de bom aí para todos, né? Então, a gente vai ter a parte corporal, facial, estética facial e corporal. Vamos ter a manicure. Então, isso vai ser inovador aqui na região do ABC. E aí, a gente espera que a clínica, lógico, seja um sucesso. E já está sendo, desse momento já está sendo, né? Porque é um sonho realizado, então já está sendo um sucesso, né? E o Giro do Circuito encontra aqui ela, Bruna Correia, convidada VIP, né? Desse grande dia. Boa noite. Boa noite. Queria falar de você, que é psicóloga, né? Sim, psicóloga. Conheci a Sheila, né? Dona do espaço. Na graduação de psicologia. Então, depois passo meus contatos também. Ah, com certeza. Muita gente sempre está precisando. E eu acho assim que é importante, independente de qualquer coisa, é tão bom ter alguém para conversar. Alguém que você vai poder desabafar. Alguém que você vai poder ter intimidade para contar aquilo que você não conta para ninguém, né? Sim, verdade. Um cuidado global, né? A gente está falando aqui de cuidado de saúde, mas saúde também envolve saúde emocional, né? Com certeza. O que você achou do espaço? Hoje você vem nessa inauguração e a gente quer saber também, logo depois do espaço, você se cuida. O que você faz para cuidar da beleza? Bacana. Então, vou começar respondendo a sua primeira pergunta, né? Então, assim, sou suspeita para falar, né? Sou amiga da Sheila há anos. Eu achei uma clínica, assim, super diferenciada. Não é porque é minha amiga. Então, assim, é uma clínica que oferece um serviço diferenciado. Apesar da Sheila não ser uma profissional da área, ela tem muito conhecimento, muito know-how nisso. Então, ela abriu realmente esse empreendimento com um olhar diferenciado, né? Me cuido, sim. Inclusive, aqui a gente encontra um tratamento diferenciado, né? Acho que a Jerusa falou um pouquinho dessa questão, que aqui não tem protocolo. Aqui eles olham muito para essa questão individualizada, do que precisa. E, sem dúvidas, eu serei uma cliente B Corp. O pessoal quiser saber um pouquinho mais do teu trabalho, às vezes você tem um Face, uma página, que as pessoas podem conhecer o teu trabalho. Quem quiser saber das minhas informações pessoais, pode entrar em contato com a B Corp, né? Para ter mais informações. E eu tenho uma página no Facebook, psicóloga Bruna Correia. Pode entrar lá também, mandar uma mensagem, quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho. E o Giro do Circuito encontra aqui ela, que tem nome de artista, numa inauguração. Sandy, boa noite. Boa noite, tudo bem? Estou aqui para conhecer a clínica aqui da minha amiga Sheila. Também conheço há anos. Vim parabenizar todo o trabalho aqui que foi feito. E é isso. Muito feliz de ter você aqui. Eu vi que ela é toda comunicativa. Eu fiquei sabendo nos bastidores aqui que você é psicóloga também, né? Também, né? Eu conheci a Sheila no curso também de graduação. A gente não era da mesma sala, mas a gente fez uma amizade e ficou um vínculo aí até hoje. Que bacana, e você está nesse momento. É lógico que você vai fazer o comentário do que você achou de toda a clínica, que a gente pergunta para todas as pessoas. E a gente imagina que você, por ser bonita, também cuida da beleza. E você, o que você faz para cuidar da beleza? E também, o que você achou daqui da B Corp, né? Eu já conheci alguns profissionais que estão atuando aqui. Já fiz alguns tratamentos, como a criolipólise. Um sensacional. Perdi bastante medidas. Então, assim, não tem o que falar. Simplesmente fantástico, né? Agora com a clínica vem uma tecnologia maior, né? E aí eu estou, também cheguei agora. Quero conhecer um pouquinho aí do trabalho que estão fazendo. Mas já ouvi dizer que tem um equipamento aí que perde mais de um quilo, quase dois. E eu quero conhecer realmente, ó. Porque é preciso sempre manter a forma. Nossa, mas está super bem. Mas é sempre bom a gente estar bem e continuar mantendo, né? Exatamente. Ainda mais para quem gosta de comer, né? É verdade mesmo. E realmente você curtiu a festa, então? Ah, muito bem. Aqui está sensacional. Uma atenção dos profissionais ao individual. E não a sua venda de produto, mas para a identificação da sua necessidade. Assim, não tem o que falar. Fantástico. E o Giro do Circuito encontra aqui na inauguração, minha querida amiga Lu da Esmalteria. Tudo bem, minha querida? Boa noite. Tudo ótimo, Robson. Boa noite. Boa noite. Que prazer ter você aqui de novo. Sempre sorridente, bonita, como você. Aliás, estamos falando de beleza. Para você, primeiro, né? A gente tem que saber. Você se cuida, é lógico, né? Mas é lógico. Temos que se cuidar. Mulheres que são bonitas, modernas. Tem que se cuidar, né, Robson? Sempre. Então, por isso, estou aqui. Não podia faltar nessa inauguração dessa clínica de estética, né? Vai ser um sucesso, né, Robson? Com certeza. Você cuida da beleza das mãos, das pessoas, enfim, e de outras idades também, como as crianças? Porque lá na esmalteria, vocês também cuidam das crianças, não é isso? Sem dúvida. A esmalteria, né? Além de cuidar dos adultos, também cuidamos das crianças. Inclusive, nós fazemos festas infantis, né, para as meninas, né, que quer chamar as amiguinhas para cuidar das unhas também. Então, é muito bacana também. Esmalteria trabalha com a salinha infantil. Muito bacana, né? Que bacana. A gente sabe que você sempre é uma empreendedora, sempre está de olho em novidades. Tem alguma coisa de novo? Que novidade tem agora para 2016, finalzinho de 2016 para 2017? Ou é segredo ainda? Olha, a gente tem umas coisas que são segredo, mas olha, a gente já está com umas coisas bem legais lá, que vale a pena conferir. Principalmente na linha de... Agora a gente está com os esmaltes, que é spray, muito bacana. Que você só passa o spray, você mesmo em casa, você passa o sprayzinho, já sai com as suas unhas lindas. Venha conferir, tem bastante coisa legal lá na nossa esmalteria. Vale a pena. Para você, você conheceu o ambiente aqui da Bicorp, o que você achou que mais te chamou a atenção de todas as salas, do ambiente, do hall, de tudo? Olha, é um espaço, assim, diferenciado, tá? Eu vi a tecnologia de aparelhos, eu vi aqui, inclusive, um aparelho de alta tecnologia, tá? É o Criolipólise, um aparelho bem moderno, mas é diferente do que já tem no mercado. Eu falei, realmente a Bicorp, ela vai trazer toda essa tecnologia que estava faltando aqui no Grande ABC. Vale a pena conferir, realmente, porque tem um aparelho aqui que realmente é o lançamento do mercado. Então, tenho certeza que todo mundo, as mulheradas que estão preocupadas com a beleza, com a gordurinha, vai amar o aparelho. Eu tenho certeza disso. Se você viesse aqui hoje, o que você usaria de diferente? Eu vi que tem a máquina, tira um quilo, né? Mais de um quilo, né? Da mulherada. Será que é essa que você visitaria? Exatamente. É a Moderna Criolipólise. É a mais moderna no mercado, na verdade. Ela adquiriu, inclusive, na última feira agora da estética, né? Então, realmente, é uma máquina que não tem no mercado ainda. Então, é a primeira aqui no ABC. Olha, vale muito a pena. Eu, com certeza, já vou reservar meu pacote, já vou fazer a Criolipólise aqui, dessa máquina moderna. Com certeza. Quem quiser saber mais da esmalteria, vamos falar um pouquinho, né? Porque a mulherada quer continuar visitando e quer conhecer também. Com certeza. Você pode entrar na nossa página do Facebook, tá? Esmalteria Mauá Centro. Vai lá, conhece, curte a nossa página, tá bom? E ela também está localizada bem pertinho, no centro de Mauá, na General Osório, no número 411. Vale a pena conferir, gente. Tem muitas novidades, muita coisa legal em relação às unhas, tá? Sobrancelhas, tem bastante coisa legal pra você conferir. Juliana Torrecilha. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. E que noite é essa, né? Inauguração. Gente bonita. Uma clínica que deixa as pessoas mais bonitas, que faz o diferenciar no ABC. Pra você que é uma das empresárias, eu acredito que é um sonho, realmente, além de ser realizado, algo que traz felicidade pra todo mundo, né? É, é um empreendimento que traz, assim, benefício não só pra gente, mas pra todas as pessoas, né, envolvidas. E as que a gente vai trazer pra cá como cliente. Que vão experimentar a última tecnologia, né, dos equipamentos que nós temos aqui, como Noquenco, a Polaris. As pessoas são convidadas a vir aqui pra verificar, pra sentir a diferença desse local. Como é pra você estar num lugar inovador, onde realmente é a diferença no ABC, isso é indiscutivelmente, só de chegar aqui, a gente que passa por muitos lugares nota isso. Pra você estar num lugar e ainda ter algo que é exclusivo, que a gente, a gente tá falando que só tem quatro no Brasil. Nosso Brasil é gigantesco, né? Temos vários estados. Acho que pra você é de grande orgulho. Ah, com certeza. É um orgulho muito grande. Assim, é um prazer a gente conseguir trazer isso pra aqui, pro ABC, principalmente, né? Pra São Paulo. Sérgio Torrecília, ele que é muito responsável por toda essa inauguração, por todo esse ambiente aqui da Bay Corp. Tudo bem, meu querido? Boa noite. Tudo ótimo. Muito bem, bastante feliz. Obrigado pela presença de vocês, nesse evento que é a inauguração, né? A gente fica um pouco ansioso, mas graças a Deus é tudo certo e estamos começando. Eu queria te perguntar, você como empreendedor, tem que enumerar pra gente o espaço que você mais curtiu, falar um pouquinho do espaço que você pode escolher pra divulgar também, que cada um acabou divulgando, que acredita que é inovação, né? Eu queria que você tentasse sair fora de tudo que todo mundo falou e tentar falar de algum espaço que ninguém falou pra gente, que você acredita que é inovador, que é diferente, que vai fazer a diferença aqui na empresa. Olha, Robson, é assim, uma das coisas que a gente tem como meta aqui é entender bem para poder atender bem. O que a gente trouxe, além do diferencial de atendimento, são algumas novidades. Por exemplo, a Polaris da IbraMed, que é uma máquina que tem o processo de criolipólise. Esse processo, muita gente pergunta assim, olha, eu vou lá na Bay Corp, eu quero perder peso, eu quero perder gordura. E essa máquina, ela traz uma mensagem que é assim, é definitivo. Aqui você não vem perder gordura, que é tudo que você perde e você acaba achando, né? Aqui você vem eliminar a gordura. Essa máquina, o processo de congelamento que ela faz, a célula que morre, a gordura, a célula da gordura que morre, ela não volta. Então, essa é uma máquina que foi lançamento agora, recente, da IbraMed. Aqui na região, somos os únicos que temos essa máquina. Então, eu escolhi dentre as mais de 20 que a gente tem disponível aqui, né? Que estamos a partir de hoje e amanhã para o público, né? Essa máquina, na minha opinião, é a que chama mais atenção, porque ela dá um resultado imediato, ela dá a papada do corpo para baixo, ela atende todas as regiões, ela foca a gordura e não perde. Você elimina definitivamente. Gente, é a morte daquela gordura que te incomoda, seja ela qual região for. Como empreendedor, você, eu ouvi também das suas amigas de trabalho, de todo mundo, que a empresa pretende até ter outras, né? Quem sabe abrir franquias. E para você, é bacana pensar nisso também? Porque é a primeira de muitas, né? Porque a gente tem que pensar grande. Olha, sem dúvida. Eu acho que quando você começa um negócio, se você pensar pequeno, você já restringe o seu próprio pensamento em continuar pequeno. Então, uma das nossas intenções é crescer, é fazer da Bay Corp uma franquia, é dar uma identidade para ela e seguir em frente. Quem quiser saber mais de vocês, né? Quiser saber páginas, você consegue passar para a gente? É www.baycorpestetica.com.br Ali você vai conhecer as nossas máquinas, um pouco mais de espaço e buscar toda a informação para poder chegar aqui e usufruir do nosso espaço. Tchau, tchau, tchau.